Vamos lá, tudo bem, falamos de Anitta, falamos de Podplay, mas nada, nada tem consumido nossas manhãs, nossa manhã aqui, nosso dia, este dia 15 de outubro de 2021, quanto Easy On Me de Adele. Novamente, e essa é a sua sorte, Ismael, é que vocês treinam o dia do lançamento da Adele, primeiras duas impressões, vamos lá. Eu achei um pouco que lembra muito algumas coisas que ela lançou no passado, eu acho que ela segue muito esse caminho nos álbuns dela, mas eu gostei muito da letra, da música, em primeiro lugar, foi uma letra que me tocou muito, me emocionou muito, mas é uma música que as pessoas gostaram muito, então bateu vários recordes, eu até fiz uma colinha aqui, que a música foi lançada 20 horas e 20 e 30 ela pegou o primeiro lugar, ou 23, 20 horas e 3 minutos ela pegou o primeiro lugar no iTunes e já está em primeiro lugar em vários lugares. Eu gostei da música, gostei do clipe, as pessoas estão dizendo que é mais do mesmo, mas Adele, sei que essa fórmula aí já tem bastante tempo também. Peraí, aí você deu um spoiler agora do comentário de Pedro Antunes, eu tenho certeza... Eu, desculpa! Mais do mesmo, Pedro? É mais do mesmo, Zeca, mas eu acho que aí... A gente estava falando fora do ar, eu acho que é muito interessante, inclusive, que você traga aqui a história toda da primeira música de um disco, não necessariamente não precisar ser a melhor, mas nesse caso, eu acho que houve um esforço extra para que ela fosse mais curta. As pessoas comparam com o Hello, por exemplo, mas ela é mais curta que Hello, ela é mais direta que Hello. Hello tem duas estrofes antes do refrão, essa é estrofe, refrão, estrofe 2, refrão, ponte, refrão. Ela é muito contemporânea, no sentido do... A gente fala muito sobre música do TikTok, etc, então ela é muito construída para ser direta ao ponto, a gente logo já chega, a gente já sabe que vai explodir. Então isso me... Eu queria não saber que a música ia explodir naquela hora, sabe? Sim. Eu não me surpreendi nesse ponto. Não é uma música ruim, porque a Adele, eu acho que se ela continuar fazendo essas músicas para sempre, eu sempre vou arrepiar, eu vou ficar triste. Mas eu queria que ela não explodisse naquele momento de refrão, assim, mesmo que não é um refrão tão explosivo. Eu queria que não fosse exatamente aquilo. A letra E do Easy dela, ela durou nos 20 segundos. Ih, os três aqui, os três tenores tentando pagar a Adele aqui, não vai dar, né? Mas é, para esclarecer aqui, o que a gente estava comentando, que o Pedro levantou a bola antes da gente começar o nosso Fast Show de hoje, é uma história que eu ouço de gravadora há 30 anos exatamente. Quando o Arthur Baby foi lançado, um dos melhores discos do U2, acho que todo mundo aqui concorda, é um disco seminal, importante, uma reviravolta na carreira do U2. Primeiro single desse álbum, The Fly. Se vocês lembram de Arthur Baby, The Fly, é uma música esquisita. E eu comentando com pessoas de gravadoras internacionais, inclusive, esse alarelo é o seguinte, a regra da gravadora, uma banda como U2, e serve para um artista como a Adele, qualquer coisa que lançar, Ismael, em três minutos, o equivalente do recorde da Adele, em 91, todo mundo consumiu The Fly. E aí depois, a segunda música é Mysterious Ways, que obviamente eu coloco nas top 10 do U2 aqui total. Então é uma coisa promissora, eu diria, porque se isso é uma amostra, e talvez nessa estratégia gravadora não seja a música mais poderosa do disco, vem coisa boa por aí. Ismael, tua expectativa musical aí da Adele? É, seis anos, né, de espera. Então eu acho que precisamos de algo. Mas ela vai entregar algo muito bom. Ela é um artista incrível, então eu acredito no mundo que vem algo muito bom por aí. E também ela falou que a inspiração para esse álbum foi seu divórcio. Então, primeiro divórcio da vida dela, então eu acho que vai vir coisa muito boa por aí. É o que eu queria entrar na sua vida pessoal, mas você também está passando por uma separação? Você disse que a letra falou muito com você? É pegadinha para calor, brincadeira. Acabei de enxergar. Não, mas um pouco, um pouco, por aí. Mas deixa. Pedro, obviamente, vamos passar pela sua vida pessoal e me diga, a expectativa boa para o álbum da Adele, Pedro? Eu acho que vai ser um álbum mais dinâmico, sem dúvidas, é um álbum mais contemporâneo. Eu acho que a Adele já trazia aquele soul, aquele Blue Eyes Soul que a gente ouvia nos primeiros álbuns dela, resgate daquela música retrô dos primeiros álbuns. Ela vai trazer para esse mundo mais contemporâneo, ou seja, vai ser um álbum que vai entregar mais e mais rápido. Agora, o curioso é que o U2 não está lançando nada, a gente já falou deles duas vezes. Pois é, significa que a gente já está aqui. Alguma coisa vai acontecer com o U2 daqui a pouco. Vamos resumir aqui para a gente ir em frente. Pesa, turno, super obrigado. Ismael, bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado. E tomara que tenha mais lançamentos poderosos como esse para a gente falar na semana que vem. Tchau, Ismael. Tchau, Pedrão. Tchau, tchau. Tchau.